Hoje o papo já é carnaval, e eu trouxe uma expert que já me falou que vai em todos os bloquinhos, Vanessa Rosan. Eu tô bem de olho nessa blusa que eu quero ir no próximo bloquinho já com ela. Claro, fica à vontade que é sua. Foco na boca. A gente viu muito nas últimas passarelas, coisa do degradê da boca, que eu acho que pode ser uma super inspiração pra quem gosta de moda e quer estar no carnaval. Tem um jeito que fica lindo, que fica incrível, super chique, e a gente vai fazer desse jeito, e depois a gente vai colocar um glitterzinho em cima, né? O ombre tem dois tipos, tem o tradicional, tem o coreano, escurinho no meio. Então a gente vai fazer o ombre tradicional, que é o escuro por fora e o claro dentro, pra ficar mais intenso, mais dramático, e depois eu faço a mesma coisa com o glitter. Glitter escuro, glitter intermediário e claro. Vai ficar lindo. Ou seja, teremos três cores de batom, um lápis de boca e três cores de glitter. Vamos começar com o contorno. E como essa boca esfumada é pra dentro, então pra fora tem que estar bem certinho. Você só tá fazendo o contorninho ou já pintando um pouco? Tô pintando um pouquinho, mas não até aqui no meio, porque eu vou deixar ele mais claro. Você vai colocar um mais escuro do que... É, essa é a primeira cor aqui, o mais escuro. Mais escuro até do que o contorno. Contorno, exatamente. Aí você pode usar um pincelzinho chanfrado com um pouquinho de base pra arrumar onde você errou, assim. Então já fizemos a primeira parte. Agora a gente vai pra cor mais vibrante e intermediária. Aí sempre se você acha que saiu muito, você volta com a mais escura. Mas é um degradêzinho suave, né? Não aquele degradê que vai do preto pro branco. Eu pus uma cor bem mais clara agora no meio. E a gente espalha e mistura ela com a cor intermediária. Também não vai ficar com preguiça de beijar na boca só porque deu trabalho pra fazer, né? Ter o claro no meio vai dar sempre a impressão de mais volume na boca. Uma boca mais carnuda. Todo mundo usa isso. Eu vou só voltar com o escuro um pouquinho mais por fora pra gente dar acabamento. E é um pouco assim, você vai colocando o quanto você quer. Então, ah, quero um pouquinho mais, mais. Graças a Deus existe uma evolução. Existe agora um pincel pra aplicar glitter. Eu posso grudar em cima do batom, não preciso passar nada para grudar. Mas tem, se você quiser, assim, que fique tatuado na sua boca, você pode passar cola de cílios e vai passando naquele lugar que você quer e cola. Ah, é legal você escolher glitter de partículas diferentes. Então esse é bem pequenininho. Depois eu vou colocar um que é um pouquinho maior. Fizemos um contorno. Agora eu vou no vermelho. Funciona. Pra dar acabamento. Eu vou passar um pouquinho de batom só pra ajudar a grudar. É da graça a Deus que tem mil opções agora de glitter pra gente fazer todo tipo de efeito. Pra todos os bolsos também. Olha, não é que fica bom mesmo? É bonito, né? Quando mexe assim. Isso dá porque são várias partículas de glitter. Ô, Vã, agora uma pergunta prática. Sair aí com o glitter na boca, como é que faz? Retoca, desencana, leva o glitter? Não, aceita que vai desconstruir um pouco, mas a gente foi colocando várias camadas. Então não é que vai... E eu acho que é fino você ter um canudo na bolsa, ao invés de ter um retoque. Porque aí você vai me levando de canudinho. Boa, olha essa. Boa essa dica. Bom, carnaval com muito glitter, né? Gente, não economiza. Agora é a hora. Vai pras cabeças. Usa glitter em tudo. Total. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Aproveita que tá assistindo o vídeo e já assina o canal aqui da Vogue no YouTube. Ah, e baixe o aplicativo da TV Vogue no seu smartphone. Aqui podia ir direto. Vamos ver se tá acontecendo alguma coisa. Vamos ver se tem algum bloquinho já. Pega aí a programação. Já vamos ver.